Que era um motorista já experiente, eu primeiro pensei em ver um senhor de meia idade que tem anos e anos de prática. Bom, eu sei que você tem muito tempo de prática, mas não imaginava que fosse ser alguém mais jovem, mais descontraído. Eu tenho 40 anos, eu dirijo desde os meus 11 para 12 anos, que eu já comecei a pegar no carro muito cedo, mas aí eu comecei a dirigir legalmente a partir dos 18 anos, então já tive, hoje eu sou um profissional ainda, sou um profissional do volante, além desse trabalho eu tenho outra atividade, eu sou um profissional ainda, eu trabalho como referente, eu sou um motorista oficial, então assim, nós temos, eu tenho muita experiência, muita bagagem para passar para as pessoas, tá? E com essa técnica desenvolvida aqui, o batizei de método, com a Rory, que é justamente para atender a deficiência, os déficits, encontrados no ensino de formação de condutores. Eu sempre achei que a formação de condutores aqui no Brasil deixava muito a desejar. Então, índice de acidentes, o número de pessoas que dirigem hoje não muito bem, que contribuem para o caos no trânsito, então eu quero dar a minha contribuição, fazendo com que essas pessoas adquiram a liberdade, que você está adquirindo a sua liberdade, através de um método que vai facilitar a forma de você entender como é que se dirige. Dirige, dirige bem, dirige perfeito. Vai sim, pude notar que o que eu aprendi até agora já estava tudo errado. Exatamente, tá vendo isso? Quanto tempo você esteve em autoescola, aproximadamente? Você gastou muito, não foi até hoje? Mais de um ano. Mais de um ano, tentando, tentando, tentando. Mais de um ano desde a época que eu não estava ainda habilitado. Cada profissão ensinava coisa diferente. Um se limitava ao Parque de Santana, outro pegava a estrada, mas não passava quase nunca pelo Parque de Santana. Então, antes de eu tentar a terceira vez, pra habilitação, eu ia exigir 5 aulas só no Parque de Santana, pra treinar o básico. Porque não adianta você pegar a estrada, pra quando chegar no teste de trânsito, você rabaliza, ou fazendo pouquíssimo tempo. Que é o que me aconteceu e que me fez reprovar na segunda vez. Fiz os passos básicos e quando foi na terceira vez, eu passei. E coincidência ou não, foi na sexta-feira 13, quando dizem que ele ia dançar. Ainda bem que foi a sofrida. Logo em seguida, quando obtive a habilitação, fiquei tendo aulas de trânsito, na rua mesmo. E passei por vários lugares que não tinha passado antes, eu mesmo dirigindo. Antes era o professor que tirava o carro da autoescola. Desde então, passou a ser eu. Fomos pra Boa Viagem, fomos pra Olinda, passamos pela BR-101, fomos a Paulista, folgados, vários lugares. E pude me superar bastante de lá pra cá. As últimas aulas foram, eu acredito que no começo dessa semana. Mas ainda assim, eu tava errando muito. Bom, eu pelo menos pensava que tinha acertado marcha, pedais, mas agora eu vi que tava tudo, tudo errado. Ou é, se não errado, mal ensinado. Lembra que eu perguntei a você, o que é que você sabe fazer? Você fala, ah, eu sei passar marcha, meus pedais. Tu lembras logo no começo? E agora, você está comprovando que realmente você não sabia. Não sabia. Não é interessante? Assim, assim como você ainda se enganava, achando que tinha aprendido, agora você tá comprovando que não tinha. Não é verdade? Então, é gente, eu estou resistindo assim, esse é o nosso primeiro momento. Estão as nossas primeiras horas, né? Nós iniciamos nossas aulas em exatamente as 14 horas, né? A hora que eu cheguei lá no prédio, né? Isso. E hoje já são 15 horas e 37 minutos. E veja, assim, toda a evolução, né? E conhecimento, né? Que foi necessário, né? Pra que o... Diz aí teu nome? Angelus. Angelus. É um nome diferente, né? Angelus. Obrigado. É um nome, é bonito. Então, assim, esse de uma hora e meia foi o tempo necessário pra o Angelus ter noção, ter, assim, a referência de que ele realmente não aprendeu, né? Ele tinha aprendido a coisa com clareza, né? Então, estamos indo muito bem. O Angelus tá de parabéns porque ele, assim, tá sendo um aluno perfeito. Ele segue a regra, ele entende o princípio da coisa. Você consegue detectar, ó, né? Como é o funcionamento. Muitas pessoas até, às vezes, assim, assim, quando eu digo, assim, você tem que entrar e sair pelo mesmo lugar que entrou, o pessoal, às vezes, fica meio dando uma viajada, mas você captou isso na hora, assim. Então, você tá de parabéns. Beleza? Vamos continuar o nosso trabalho pra que logo mais a gente já esteja, né? No trânsito aí. Eu vou mostrar o Angelus já no trânsito, sentindo cada movimento que ele vai fazer com total segurança e ele sentir o gosto dessa liberdade, né? Entra no site, gente. Acredita que o trabalho funciona, não perde mais tempo. É uma metodologia totalmente diferenciada, adaptada pra todas essas formações que existe de hoje, que não é correta, tá certo? Entra no site, é o www.sosdirigir.com.br Entra no site, assiste os vídeos, assim como você tá prestando atenção nesse agora, tá? Ou você dá uma ligadinha direto pra mim, o 81, que é o código aqui na área, 99663040, ok? 99663040, viu? Aguardo vocês aí pra gente, pra fazer você dirigir e aprender a dirigir de verdade. Até mais.